Vamos conhecer, vamos visitar, sua atenção recebida. Viva Santana! Viva! Os que me conhecem sabem que tudo o que faço é fruto de sonhos cultivados com zelo, de uma teimosia atávica e de um arraigado sentimento de missão. Finalmente, podemos abrir ao público a casa que irá acolher, preservar e homenagear a mãe de Maria, a nossa mãe ancestral. Esta casa irá guardar as 291 imagens que colecionei ao longo de mais de quatro décadas de pesquisa e peregrinação. É para lá de especial, porque não é toda hora que nós recebemos no Ministério da Cultura uma doação desse porte numa cidade tão particular como é Tiradentes. Então, é uma doação, é um número de imagens, as 290 e poucas imagens de Santana que remete a toda uma história brasileira, faz parte da história de famílias, ela é a protetora da família e é algo que é um trabalho da Angela Gutierrez de uma vida. Exatamente por pertencer às famílias, ela acaba trazendo um Brasil de diferentes séculos e, através das mudanças nas próprias santanas, nós vamos acompanhando tudo isso. E me emociona principalmente essa acolhida, esse carinho, essa sensibilidade das pessoas dessa cidade especialmente, para receber esse acervo e tenho certeza que para cuidar dele muito bem daqui para frente.